A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos da querida Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos, vamos entrar hoje no capítulo sétimo, que fala sobre evolução e hereditariedade. E André Luiz começa com um subtítulo assim, Princípio Inteligente e Hereditariedade. Então, vamos começar a pensar nesse processo evolutivo, no que eu trago e no que eu transmito. Que é, na verdade, a lei da hereditariedade. A partir daí que a gente começa a pensar um pouquinho mais. O que eu estou transmitindo? E é impossível a gente não filosofar sobre essa questão. O que é que eu transmito? O que é que eu estou... E qual é a bagagem que eu tenho? Como é que eu transformo essa bagagem? O que é que eu transmito? Então, ele começa dizendo assim, Reportando-nos a lei da hereditariedade é imperioso, de certo modo, recordar a geometria para simplificar-lhe os conceitos. Considerando a geometria, por ciência, que estuda as propriedades do espaço limitado, vamos encontrar a hereditariedade como lei que define a vida, circunscrita à forma em que se externa. Só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. É a base da doutrina, né? Todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa é igualmente inteligente. Vamos lembrar de Kardec? Na questão das mesas dando resposta. Então, e se há uma causa inteligente, Essa causa, né? Há de dar resposta daquelas questões que atormentam a humanidade ao longo dos milênios. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Então, só a inteligência pode traçar linhas inteligentes. E quando a gente vê a natureza, a nossa própria natureza, A gente fica pensando na inteligência divina, né? É suprema. Que beleza, né? O nosso próprio multiverso, no que a gente já conhece, que a gente vê, Como é que essa ideia de Deus é generosa, é grandiosa, junto a todos nós, não é? Em razão disso, e atendendo-se aos objetivos finalistas do universo, Não será possível esquecer o plano divino, Quando se trate de qualquer imersão mais profunda na genética, Ainda mesmo que isso repugne aos cultores da ciência materialista. Então, tem um plano. Pode ser, pode ser, mas na verdade não atribuem a Deus esse plano, Mas que é um plano, e esse plano é desconhecido, Por mais que se estude, tem aquela dúvida quanto ao começo, Quanto às leis, é esse plano divino. O materialista, ele pode negar a ideia de Deus, Mas ele não nega a ideia de um plano. É muito interessante, gente. Talvez até por essa visão de Deus que é apresentada. Que é uma visão mística, uma visão distorcida. Mas que é um plano, um plano genético, Isso aí já é indiscutível. Então, é algo que está, assim, consolidado. E ele fala aqui, Como se estruturar os cromatídeos no cromossoma, É problema que, de todo por enquanto, Nos escapam ao sentido. Mas sabemos, quer dizer, É André Luiz, como espírito, falando, Que, por enquanto, ele não sabe dessa formação. Gente, isso é muito interessante. Falar aquilo que não se, que se sabe, né? E se falar também o que não se sabe, Que não se conhece. Mas sabemos que os arquitetos espirituais, Entrosados à supervisão celeste, Gastaram longos séculos, Preparando as células, Que serviriam de base ao reino vegetal. Combinando nucleoproteínas e glúcides. O que é que se é nucleoproteínas e glúcides? A gente tem que sempre estar voltando para isso, né? Glúcide é nome genérico dos carboidratos E dos glicosidos empregados como alimento. Carboidratos são os açúcares presentes Nos organismos animais e vegetais. Glicosidos são substâncias capazes De ser decomposta em glicose, Que é o açúcar ou outras substâncias. E vamos ver a questão da nucleoproteína. É a proteína que figura Entre os constituintes fundamentais Do núcleo da célula. E se localiza principalmente Na cromatina, né? E aí a gente... Vamos ver o que é cromatina. Substância facilmente encontrada No núcleo das células. E que é o elemento principal Dos cromossomos. O que é o cromossomo? Cada um dos corpuscos de cromatina Que aparece no núcleo da célula. Durante a divisão celular, a mitose. Os quais contêm os genes. A gente agora fez até... Igual aquela brincadeirinha. Falava, puxa, palavra. Mas é assim, né? A gente vai. E eu sei, eu peço até desculpa Para aqueles companheiros que conhecem, né? Que estudaram. Que estão com isso bem atualizado. Falaram assim, ah, meu Deus, Você está perdendo tempo. Mas é uma chance também Para aqueles que não estudaram. Muitos não tiveram acesso Aos bancos escolares. Alguns até estudaram, mas esqueceram, né? E a gente está fazendo uma correlação. Não é um programa científico Num aspecto acadêmico. A gente está fazendo a correlação moral. Porque o grande objetivo, André Luiz fala, Dessa obra, É nos conscientizar Acerca da imortalidade. A mesma fala Que está lá no livro dos médiuns, Quando os espíritos falam. O principal motivo De nos comunicarmos convosco É provar a vós mesmos Que sois um espírito imortal. Então, tem objetivo. Não é alguma coisa jogada. De qualquer jeito E com certeza Para alguém Se servir para um Como recordação Como lembrança Como informação A gente já fica contente, né? Aí ele vai dizendo Com semelhante realização O princípio inteligente Começa a desenvolver-se Do ponto de vista Fisiopsicosomático Então, físico, psíquico E material Começa a desenvolver-se Embora ele coloque Esse plano divino Que existe, né? Dentro desse plano divino Não apenas a forma física do futuro Promete então revelar-se Mas também a forma espiritual Então, é nesse momento Que essas formas vão aparecendo Vão se definindo Vão se estruturando E aí Ele vai para o outro Subtítulo Que são os fatores Da hereditariedade A gente gosta muito De saber Sobre essa questão Da hereditariedade Quantos de nós Ficam assim Ah, mas eu sou assim Porque a minha hereditariedade É ruim É interessante, né? A minha hereditariedade É ruim Eu queria saber Quais são os valores Qual é o conhecimento Que a gente tem Da lei Para afirmar isso Né? E para justificarmos Em algo Que é uma lei de Deus Vamos pensar? Justificando Em muitas circunstâncias Do nosso livre-arbítrio Tendências Trazemos, sim Fazem parte Do nosso arquivo Da nossa história Mas Ceder ou não É livre-arbítrio Por isso O livro dos espíritos Quando fala de fatalidade É um conhecimento Bem interessante Que vale a pena relembrar E esta frase Está exatamente Na questão 861 Quando Do livro dos espíritos Da lei da liberdade Quando Kardec Indaga os espíritos O homem que comete Um assassinato Sabia ou escolher Sua existência Que se tornaria Um assassino? E os espíritos Respondem Não Ele sabe Que escolhendo Uma vida de luta Haverá para ele A possibilidade Está grifado A possibilidade De matar Um de seus semelhantes Ignora Porém Se o fará Pois haverá nele Quase sempre A deliberação De cometer o crime Ora Aquele que delibera Sobre uma coisa É sempre livre Para fazê-la Ou não Se o espírito Soubesse Antecipadamente Que como homem Deveria cometer Um assassino É que a isso Estaria predestinado Ficais sabendo Portanto Que ninguém Está predestinado Ao crime E que qualquer Crime Ou qualquer Outro ato É sempre O resultado Da vontade E do livre Arbítrio Além disso Sempre confundido As coisas Bem distintas Os acontecimentos Materiais Da vida E os atos Da vida Moral Se algumas Vezes A fatalidade É nos Acontecimentos Materiais Cuja causa Está fora De voz E são Independentes Da vossa Vontade Quanto aos atos Da vida Moral Eles emanam Sempre Do próprio Homem Que por conseguinte Sempre tem A liberdade De escolha Portanto Em relação A esses atos Nunca há Fatalidade Então Nunca há Fatalidade Para os atos Da vida Moral Porque vida Moral É escolha Então Quando eu falo Que eu tenho Uma hereditariedade Muito ruim Eu tenho Uma genética Muito ruim E por isso Eu tomo Tais Atitudes Eu sou assim Um assado Na verdade Meus queridos Isso aí É um equívoco Muito forte E uma desculpa Que não vai nos levar A nada Por quê? Porque está Totalmente fora Da Da lei Da diretriz Da lei de Deus Do alinhamento Da lei de Deus As coisas Não acontecem assim Então Amigos Estamos nós Pelas ondas Queridas Da Rádio de Janeiro Nesse jubileu De ouro Esse jubileu De ouro Com Jesus No programa Evolução em dois mundos Estamos No capítulo Sétimo Que fala Sobre evolução E hereditariedade E vamos Entrar agora Nos fatores Da hereditariedade Na intimidade Dos corpúsculos Simples Que evoluiriam Para a feição De máquinas Microscópicas Formada De protoplasma E paraplasma Vamos ver aqui O que é protoplasma E o que é paraplasma Paraplasma É parte É parte do conteúdo Da célula Que consiste De materiais Inertes Como certos Carboitratos Como certos açúcares E quando ele fala No protoplasma Ele vem dizendo Que o protoplasma É a substância gelatinosa Que constitui A massa essencial Da célula animal Ou vegetal Sendo a base Das funções Vitais Então Vou ler Novamente Porque a gente parou Nesse meiozinho Para ver Essas duas palavras Ele fala assim Na intimidade Dos corpúsculos Simples Que evoluiriam Para a feição De máquinas Microscópicas Formadas De protoplasma E paraplasmas Fixam Vagarosamente Sob Influenciação Magnética Os fragmentos Da cromatina Outro Ponto Que a gente vai ter que ver Cromatina Substância Facilmente encontrada No núcleo das células E que é o elemento Principal dos cromossomos Nós já falamos Mas a gente vai E vem Para a gente fixando A fixação da aprendizagem Se dá também Através da repetição Organizando os cromossomos Em que seriam Condensadas Das fórmulas vitais Da reprodução Então a gente aqui Quando se fala Em hereditariedade A gente está falando Nas leis de reprodução E ele está trazendo Uma forma De estruturação Desta mesma lei Processos múltiplos De divisão Passam a ser Experimentados A divisão direta Ou a mitose É largamente usada Para em seguida Surgir a mitose Ou divisão indireta Em que as alterações Naturais Da mona Da celeste Se refletem No núcleo Prenunciando sempre Maiores transformações É muito interessante A gente pensar Nessa transformação Porque passou O nosso corpo Sabe para quê? Para a gente aceitar Entender Acatar Como lei de Deus As transformações Porque passam As nossas vidas Todas as nossas vidas Só transformação Sem que a gente ache Que seja um castigo Que seja ruim Se há uma lei de progresso Se há transformação É para melhor Ah, Deusa Mas a transformação Está me exigindo Um esforço maior Um trabalho maior Mas é para melhor Quantas potências Da alma Como diz Leão Deni Ficam Jazem Escondidas Adormecidas E diante dos desafios Diante das dificuldades Elas acabam Eclodindo E quantas vezes Meus queridos A gente para e fala assim Meu Deus Eu não seria capaz De fazer isto Ou melhor Eu não sabia Que eu seria capaz Desta realização Querem ver uma coisa simples Meus amigos Nós estamos Gravando O programa é gravado E Devido a A dificuldade Estarmos diretamente Com os companheiros Falando No caso No programa Conversando sobre a mediunidade Em que A proposta Era as entrevistas Mas vira Essa dificuldade A gente não está conseguindo Fazê-las E eu também Não aprendi Com certeza É Sandro Pablo Os companheiros Queridos da rádio Vão me ensinar Como é que eu posso fazer Essa entrevista E gravar online Por enquanto Eu não sei fazer não O outro estando longe Fazer uma conferência Não sei fazer isso ainda Mas o que eu faço Faço a pergunta A pessoa responde E aí a gente faz Como o Sandro fala O prefixo O sufixo E as pessoas vão falando E quando elas escutam Principalmente Quando a gente está fazendo O convite Para os encontros Para eventos Até os acontecidos No Leão Deni As pessoas olham E falam assim Fica direitinho É como se a gente estivesse Ao vivo Como é que você aprendeu A fazer isso? Então na verdade Queridos O grande trabalho É dos operadores Eles que fazem O trabalho grande Mas a partir De uma necessidade A gente acabou Gerando Uma nova forma De serviço Uma nova forma De comunicação Se não houvesse Essa questão Com certeza Estaremos todos juntos Numa salinha E um fala um pouquinho Outro fala um pouquinho E no final daquilo Faremos um lanchinho Estaria tudo bem Mas nesse momento Pela necessidade A gente descobriu Uma nova possibilidade Para que o trabalho Fosse feito E isso é progresso Porque esse aprendizado Jamais Será tirado De qualquer um de nós Né? Então São essas maiores Transformações Porque a nossa vida Passa E no passado Na nossa história Evolutiva Nós passamos Por transformações E foi muito bom Para chegarmos A ser o que somos Hoje Passamos Por essas etapas Por essas fases Lentamente Lentamente Divisão direta Através da mitose É mitose Ou cariocinese E a mitose Ou a cariocinese Esse A Quer dizer não Então Então E a evolução Que diz respeito Na cariocinese Desde a prófase Até a lófase Prófase É a primeira fase Da divisão Né? Da divisão celular E a telófase É a quarta E a última fase Dessa divisão Celular indireta Então Desde o comecinho Da divisão Até a última De cada célula Gente É cada célula Merece Merece A melhor atenção Dos construtores divinos Que através Do centro celular Mantém a junção Das forças físicas E espirituais Ponto esse Em que se verifica O impulso mental De natureza Eletromagnética Pelo qual Se opera O movimento Dos cromossomas Na direção Do Equador Para os polos Das células Quer dizer Do meio Para os polos Né? Cunhando as leis Da hereditariedade Da afinidade Que se vão exercer Dispondo Nos cromatídeos Em forma De granulações Perfeitamente Identificáveis Então A gente já viu O que é cromatídeo Né? É cada metade De um cromossoma Resultante Do processo Da divisão celular Então o cromatídeo É essa metade Em forma De granulações Perfeitamente Identificados Entre O leptotênio E vamos ver O que é o leptotênio E É muito interessante E o pactênio Então vamos dar Uma olhadinha lá O pactênio É um estágio Na meiódica Na divisão celular Em que os filamentos Cromossômicos Encurtam-se Engrossam-se Formando pares Longitudinamente Desculpe Longitudinalmente A meiose Ao contrário Da mitose Resulta na divisão Do número De cromossomas Da metade Como prólogo Para a reprodução Sexual Uma vez Que o número De cromossomas Duplicaria Se tal Não ocorresse Ao verificar-se A fecundação E o leptotênio É um estágio Na primeira fase Da meiose Dessa divisão Que é a divisão celular Com produção De gametas Células sexuais Então Desde o comecinho Da prófase Que é a primeira fase Até o office Essas leis Da hereditariedade Desculpe Dispondo Nos cromatídeos Nas metades Dos cromossomas Em forma De granulações Perfeitamente Identificadas Entre o leptotênio E o pactênio Os gênios Os genes Ou fatores Da hereditariedade Que no transcurso Dos séculos São fixados Em números E valores Diferentes Para cada espécie É isso Cada espécie Com a sua Característica Genética E aí Ele vai Para o outro Subtítulo O que é Arquivo Dos reflexos Condicionados A gente já viu Em programas anteriores Sobre o reflexo Condicionado Através dos estágios Nascimento Experiência Morte Experiência Renascimento Nos planos Vamos ler Vamos ler O que é Que é O valor do mineral O valor do mineral O valor do mineral Lembra Essa divisão Certinha Perfeita Nesse domínio O princípio inteligente Servindo-se da herança E por intermédio A primeira forma A primeira forma A forma primitiva Como se fosse Um molde Então o princípio Inteligente Esse corpo espiritual Desculpe O perispírito A feição De protoforma Humana Já oferece Moldes Mais complexos Diante das reações Do sistema Nervoso Eleito Para a sede Dos instintos Superiores Com a faculdade De arquivar Reflexos Condicionados É esse Grande arquivo Das nossas Experiências Dentro da vida Material E por que não Falar também Dentro da vida Moral Enquanto estamos Encarnados Então amigos Assim ele vai Acabando Esse 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 item No próximo programa A gente verá Uma parte Que eu acho Uma das mais lindas Desse livro Que é A construção Do destino É um estudo Muito bonito E a gente Está vendo Hereditariedade Construção Do destino A questão Do futuro O que eu sou O que eu vivo Como eu faço Como eu aproveito E como eu não aproveito Estamos aprendendo A viver melhor Abençoada Rádio de Janeiro Abençoado Gerson Simões Monteiro Que criou Esse projeto Abençoado Seja a doutrina Espírita No nosso coração Muita paz A Rádio Rio Rio de Janeiro Apresentou Programa Estudo Das obras De André Luiz Muita paz O que eu cheguei É um bom Uma A que eufo A Homem A Amém.